Primos, vocês sabem qual que é o maior medo do fumante? O maior medo do fumante é tentar parar e não conseguir. Porque se essa pessoa fizer isso, ela sim vai ter certeza que é viciada. Mas se você pergunta pra alguém que fuma se essa pessoa é viciada, essa pessoa geralmente te fala que não, né? Então, aqui que entra o ponto da questão. No vídeo de hoje, eu vou tentar, sob outra ótica, convencer essas pessoas que fumam a pararem de fumar. E se você não é um fumante, vou tentar fazer com que você nunca torne isso um hábito frequente na sua vida. Beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Primo, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante. E isso daqui dá muita força pra eu continuar produzindo conteúdo. Ainda mais se você achar que isso realmente agrega a sua vida de alguma forma. Se você ainda não me segue nas redes sociais, não deixe de me seguir, principalmente no Instagram, né? Vou deixar os links aqui embaixo, porque lá eu posto alguns comentários bem interessantes sobre esse tipo de assunto. Primo, antes de entrar em toda a argumentação, eu queria dizer da onde que veio essa inspiração pra fazer o vídeo. Eu tenho uma pessoa que fuma e eu queria muito que essa pessoa parasse de fumar. Mas todos aqueles argumentos que todo mundo dá, né? De, ah, isso daqui não vai fazer sentido pro futuro, a sua saúde vai ser muito problemática, isso daqui é ruim pras pessoas que estão em volta, etc. Esse argumento parece que no senhor tem o mínimo efeito, assim. E eu falei, pô, eu preciso tentar dar uma outra ótica pra esse assunto, né? E como eu geralmente mexo muito com conta, números, etc, etc. Eu falei, pô, eu vou tentar tocar no bolso da pessoa. Porque, por algum motivo, muitas pessoas se sentem muito mais tocadas quando você mexe no bolso do que quando você fala da saúde, né? Tem gente que prefere ter mais dinheiro do que ter saúde, etc. Enfim, não tem certo e errado, mas existem pessoas assim. Eu tô com uma colinha aqui, porque eu vou falar de alguns números hoje, vocês sabem como funciona. Mas eu dei uma pesquisada em três métodos que as pessoas utilizam pra tentar parar de fumar. O primeiro deles é o método que eles chamam de adesivo, né? Quem usa aqueles adesivos tem uma chance de 6% de parar de fumar. Quem usa aqueles famosos chicletes, né? Tem uma chance de 5,7% de parar de fumar. E quem usa remédios tem uma chance de 3% de parar de fumar. Vamos imaginar um exemplo que eu vou montar aqui e vou arquitetar pra vocês. Imagina que você tá no trabalho, dia de semana e tal, tá quase chegando próximo da hora do almoço, é ali umas 11 e pouco, e você começa a pensar, pô, onde que eu vou almoçar? Onde que a galera que tá comigo vai almoçar? Ou, sei lá, o cara que vai fazer reunião, a moça que vai fazer reunião? E aí você tem várias opções. Você pode comer num quilo, você pode comer numa padaria, num boteco, num restaurante, num japonês. Imagina que você desceu, né? Eu sempre falo desceu porque geralmente eu trabalho, eu sempre trabalho em prédio, né? Então eu desço e eu tenho lá na minha cara várias opções. Imagina que você escolhe o restaurante japonês. E aí você vai uma vez, porque, pô, quem não gosta de restaurante japonês, né? Rodízio. E aí você paga o rodízio, né? E aí, pô, enche o cu de nigiri, guioza, hot roll, fritura, arroz pra caramba, é o gohan e tal. Você come pra caramba. E você pagou lá, não sei, 60, 70, 80 reais no rodízio. Pô, geralmente as pessoas vão no japonês quando é aniversário de alguém, ou numa cozinha especial, ou numa sexta-feira e tal. Mas imagina que você vai todos os dias no restaurante japonês, todos, de segunda a sexta, sem parar, pro resto da sua vida. Você teria gasto uma grana que seria muito mais alta do que você comprar os ingredientes mais tops que tem pra você fazer a sua própria marmita e comer super bem. Concorda? Então, sei lá, vamos supor que uma pessoa que vai todos os dias no japonês teria gasto, o quê? Uns 1.500 reais por mês? Só em alimentação, no trabalho? Não me entenda mal. Pra algumas pessoas não tem problema fazer isso. Mas pra algumas outras pessoas, existe um grande motivo em elas descerem do trabalho, olharem os seus tarans disponíveis e não escolherem o japonês todo dia. Qual que é esse motivo? A grana. Essa pessoa não conseguiria bancar comendo japonês todo dia, porque ela não pode, ela não tem grana. Agora, quando eu falo de cigarro, eu digo que o racional é o mesmo. O brasileiro não consegue comprar cigarro pra caramba, muitos brasileiros e tal, mas ele compra mesmo assim. Alguém vai virar pra mim e vai falar Ah, primo, mas o cigarro é só 8 reais, como que não dá pra comprar isso? Aí eu vou falar, cara, não é bem assim. Quando fumar se uma pessoa fuma por dia, por semana, por mês, por ano, fumar é um péssimo investimento. Investimento agora. Pra começar, o cigarro sobe muito mais do que a inflação. E isso quase sempre acontece. Então, eu tava puxando alguns dados, e nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país em que a inflação é quase zero, de 2002 até 2017, o preço do março subiu de US$3,73 pra US$6,42. Então, a inflação do cigarro aqui foi de quase 100%. Imagina aqui, quem fuma, a cada ano que passa, vai ter que aumentar a sua renda muito, porque senão, a fatia que essa pessoa gasta com o cigarro só vai aumentar mês a mês, ano a ano. Então, se em um ano essa pessoa gasta 5% com o cigarro, no outro ano vai gastar, sei lá, 6%, 7%, 8%, 10%. Até que isso daqui tende a virar algo muito pesado, uma bola de neve. E eu te pergunto, primô, você gostaria de poder viajar 30 vezes pra Disney seguidas? É mais ou menos isso que você poderia fazer se você não gastasse mais dinheiro com o cigarro. Se não tá muito claro pra você, fica tranquilo que eu vou te mostrar agora com alguns cálculos. E, obviamente, tô com a minha colinha. Vamos lá. Imagina que um fumante fuma mais ou menos uns 12 cigarros por dia, tá? E essa pessoa começou a fumar com 18 anos. É geralmente a idade que as pessoas começam a fumar. Se essa pessoa fumar dos 18 anos até os 60 anos, a gente tá falando que essa pessoa vai gastar mais ou menos R$31,50 só em cigarro por semana. Se ela gasta isso, vai dar mais ou menos R$135 por mês. Se essa pessoa pegasse o dinheiro, investisse em uma aplicação conservadora a uma taxa de mais ou menos 0,5% ao mês, acima da inflação, esse fumante teria, aos 60 anos, exatamente R$306.471,63. É, esse valor aí. E, além disso, eu acho extremamente improvável que alguém que fumou durante toda a vida não vai ter gastos enormes com o hospital pra cuidar de câncer, pra cuidar de um monte de problema no pulmão e tudo mais. Afinal de contas, você tem uma noção de quanto que custa uma cirurgia ou um tratamento pra câncer? Eu já vi de perto isso. E acredita, o negócio é pesado. Tem gente que não consegue. Primo, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que você utilize esse vídeo como um disseminador de opinião sempre que você encontrar alguém que você quer muito ajudar e que fume de certa forma. Tá bom? Espero você no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá.